Ator mexicano que faleceu devido a complicações de um câncer no esôfago conhecido por novelas como Rosalinda, Usurpadora, Maria do Bairro, Mari Mar e muitas outras novelas mexicanas exibidas na tela do SBT No vídeo de hoje você vai ver ator que faleceu deixando muita saudade ao público Estamos falando de René Munhoz Vítima de câncer no esôfago e complicações no rim e no pulmão René Munhoz faleceu aos 62 anos de idade René jamais formou matrimônio e nunca teve filhos Seu último trabalho na televisão foi na novela Abraça-me muito forte Não se sabe se seu falecimento ocorreu antes ou depois das gravações do último capítulo da novela Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas sobre o rio Papalazopan no México Onde viveu grande parte de sua vida e se naturalizou cidadão mexicano E aí E aí